Música Olá, nós somos o MIRF Brasil, o MIRF Brasil, Ministério Internacional Resgatado para Contar, idealizado e fundado no ano de 2019 pelo pastor Sidney e pastora Elie Ruama, pais do Marique Emanuel, da Eloá e Alice Ayla. E nós temos três frentes de atuação. E a nossa primeira frente é apoiar e servir a Igreja Brasileira, sem olhar placa ou denominação. E nós fazemos isso através de workshops, cultos missionários e evangelismo, fortalecendo a igreja local. Música E nossa segunda frente é promover transformação social, através de bazar solidário, visitas a centros socioeducativos e palestras em escolas, e apoiando projetos sociais que trabalham com famílias e crianças. Música E a nossa terceira frente é escola de capacitação missionária, com duração de quatro meses, sendo três meses teóricos, onde temos algumas aulas como Panorama do Antigo e do Novo Testamento, Homilética e Liderança Cristã. E nesse tempo, nós atuamos nas seguintes áreas, Louvor, Logística, Ministério Infantil, Mídia, Corografia e Teatro. E o último mês é o mês prático, passando 15 dias em uma localidade e 15 dias em outra, podendo ser em outro estado do Brasil ou até mesmo no exterior. Música Nós temos duas turmas por ano. A próxima turma começa no final de fevereiro de 2024. E se você quer se capacitar ainda mais para o Ministério, converse com a sua liderança e faça parte do Mirc Brasil. E não para por aí. Nós continuamos sonhando. Nós temos um sonho. E o nosso sonho continua vivo. Eu sou a Pastor Eli e nós estamos aqui para compartilhar que nós temos um sonho de construir a nossa própria base. Desde 2019, nós estamos aqui localizados em Vila Capixaba, em Cariacica. E aqui o Senhor tem feito grandes coisas, mas nós estamos crescendo e temos o sonho de continuar crescendo. E precisamos adquirir este lugar para que possamos continuar fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E você pode fazer parte disso. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso celular 99785-1880. Não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Doe com o seu coração. Oferte em nosso ministério através dos QR codes e dos dados bancários que aparecerão na sua tela. E ao final desse culto, nós temos uma mesa com produtos que você pode estar adquirindo e contribuindo com o nosso ministério. Deus abençoe! E esse é o BIC Brasil!